Eu agradeço a Deus todos os dias quando eu acordo, eu agradeço ao grande Senhor da vida por tudo que Ele me deu, por tudo que Ele me proporcionou na vida, porque analisando profundamente, desde a minha infância até a data de hoje, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho saúde, que é a coisa principal, isso é que é importante, diante dessa pandemia que aconteceu, que morreu milhões de pessoas no mundo, eu sou um sobrevivente, Deus me deu o livramento de tudo isso, então eu tenho muito o que agradecer a esse ser, mas tenho muito o que agradecer, obrigado Senhor, meu Deus, meu Pai, por tudo que tem feito por mim, obrigado pela minha vida, Pai, obrigado a cada instante da minha vida, e é isso, e faço mesmo você, agradeço a Deus, para de reclamar, para de reclamar.